Nesse produto aqui eu quero Gengar e Mewtwo, é o que eu mais quero. Colecionadores de todo o Brasil, esse é o seu canal de cartas, produtos de Pokémon, produtos nerd, geek, de super-herói, tudo o que vocês possam imaginar. E eu fui na BGS, na Brasil Game Show, que é um evento gigantesco, maior da América Latina de videogame, galera. Antes de eu falar desses produtos aqui, mostrar pra vocês, dá uma olhada, ontem, sexta-feira, eu fui na BGS, dá uma olhada nas imagens. Ah, e se você é de Curitiba, eu vou te ver. Finalmente eu vou pra Curitiba, e vai ser final de semana que vem. Eu já vou falar os shoppings que eu vou estar, mas antes, bora pro vídeo. Galera, se liga no tamanho do stand da Peticas na BGS, galera. Olha só o tamanho da loja, e ali do lado tem a Arena 4Up da Peticas também, lotado de gente pra jogar, campeonato. Entrando na loja, olha quanto produto, galera. Ó, camisetas, mochilas, os Funkos também, tá incrível. Tinha produto até da Nintendo, e produto também de Pokémon também. Tipo, tava repleto de produto de Pokémon, de Nintendo, todo tipo de anime possível também, e cultura pop, super-herói, até chinelo, nem eu sabia que eles tinham chinelo. Eu fui no stand da Nintendo, galera, tinha até Pokémon Arceus, tinha Smash Bros, mas esses jogos que a gente já joga, é no meu segundo canal, Capitão Hunter Games Academia, que você joga comigo, né? Teve um momento aí que os caras estavam jogando, eu falei, ah, eu vou jogar, desafiar eles, eu ia arrebentar, mas só que não tinha tempo. E logo na frente, o stand da Playstation. Não tinha muita coisa não, galera, coisa de novidade, não tinha, na verdade, acho que nada. Tinha os mesmos jogos que já lançaram, e aqui, ó, futebol, FIFA 23, e do lado um emulador. A novidade mesmo da feira era o jogo do Street Fighter, uma coisa realmente nova, que eu fui jogar, muito louco o jogo. Tô aqui com o Patrick, ó, o Patrick tá me ajudando aqui, versus... Eu posso ter vencido esse round, mas no final o Patrick ganhou de mim a luta total, viu, gente? O evento foi muito bacana, e a Pitica se surpreendeu, como sempre. Hoje mesmo eu vou estar lá, nesse sabadão, a gente se vê hoje à tarde. Vou estar lá, próximo da arena, lá, quem quiser aparecer por lá pra falar comigo, tirar uma foto, a gente conversa. Agora, se você é de Curitiba, presta atenção, tá aí na tela. Shopping Jockey Plaza e Shopping Paladium, tá? Tá aí na tela. Corre hoje mesmo, sabadão, e amanhã, domingo, pra fazer sua inscrição na loja da Pitica desses shoppings, tá bom? É o Jockey Plaza, que eu vou fazer o encontro dia 22, que vai ser sábado, e o Paladium eu vou fazer no dia 23. Corre, que são poucas vagas, vai hoje mesmo nesses shoppings, pra sua família, pode ir nesse sábado ou amanhã, domingo, e faz a sua inscrição. Uma inscrição vale pra uma família toda, tá bom? Então tudo tá no comentário fixado, galera. Bom, vamos lá, o que acontece? Hoje era pra ser o vídeo dessa equipe dela. Eu abri o produto, já gravei o vídeo, tá? Só que eu vou soltar amanhã, domingão. Será que vai vencer? Porque vocês viram o que aconteceu no vídeo de ontem, né? Eu tinha uma carta de 400 reais, meu tio dourado. Vocês viram o vídeo de ontem, meu tio dourado. Então, se você não viu, volta. Então vocês viram que lá, não sei se amanhã eu vou superar, essa box vai superar a que eu tirei ontem. Esse produto aqui, Trick or Trade, eu vou fazer um vídeo dele na segunda-feira, depois de amanhã. Aqui que tem o Gengar e tal, vocês vão entender tudo sobre esse produto. Esse pacote é maravilhoso, galera. Parece que tem até coisa pra comer aqui, mas são só pacotinhos. É uma coisa única, tá? Nos Estados Unidos, na Pokémon Center, tava 17 dólares pré-venda, 15 dólares, 15, 17. Chegou no máximo a 20 dólares esse produto lá nos Estados Unidos. E 20 dólares você vai pelo dólar hoje, você vai pro real, vai dar uns 100 reais, mais ou menos, um pouco mais. É o valor desse produto, tá bom? E eu consegui até trazer graças a Raquel, que é grande amiga dos Estados Unidos, senão eu não teria esse produto. Então segunda-feira é dia desse produto. E na quarta-feira, dia das crianças, que eu vou estar lá no Shopping Tamboré, eu vou soltar antes o produto. Eu abendo isso aqui, ó. Fantástico. Eu consegui esse produto na Epic Games Santos, tá? Tem lá. Top. E o que a gente vai fazer hoje? Esse aqui é o quadri-pack do Pikachu, que tem o presentinho, lembra? Do japonês que eu abri, que vem com essa moeda aqui. Então a gente vai abrir esse quadri-pack, vai que vem o Mewtwo Rainbow, as chances são mínimas. Tem gente que aparece aqui no canal e fala, não, a cartinha de Pokémon é só um papel, não sei o quê, não sei o quê. Galera, é impressionante, né? Eu sou o cara do videogame, vocês estão ligados, que eu tenho um canal de games, jogo com o pessoal Nintendo, o jogo do Arceus, Pokémon Unite, joguei já o jogo de terror, joguei Resident Evil, joguei do Kratos lá, do God of War, joguei Mario Kart, eu jogo muitos tipos de jogos e tal, e tem vários tipos de coisas, de coleções, Funko, sabe? É arte, galera, é arte e tudo tem valor, tudo tem valor. Tem gente que não dá a mínima pra carta de Pokémon e mal sabe que são valiosíssimas. Olha só, no Brasil, ó, no Brasil, no Brasil, olha só, ficou com aquele, ah, o foil é tipo aqueles de planetas, ó. Ó aqui a lua, ó, tá vendo aqui em cima, ó, ó, tá vendo? Os planetas. O Pikachu levando o presentinho aqui, essa cartinha maravilhosa, aqui ó, pra quem conseguir. Aqui, vem com essa moeda que dá um efeito meio que dourado, mas também de arco-íris ao mesmo tempo. Deixa eu focar ela aqui, ó, no Pikachu de perfil, né? Perfil seria isso aqui, ó, quando você não sabe, pô, falta de perfil, é você de lateral aqui. Então tem o Pikachu aqui, que ela é douradinha, mas com a luz, ó, fica tipo essa cor de arco-íris. E quatro pacotinhos, quatro pacotinhos, vamos ver se vai dar bom. Essa aqui pra mim foi a melhor coleção desse ano nesse sentido de você tirar a carta boa, né? Porque não é, nada tá mais em conta ultimamente, né? Os produtos, é, o preço sugerido da Copaig, Peig, é, tá muito alto, meu Deus, eu achei que tá até fora do limite. Gente, ó, anfezante, vamos ver aqui, amanhã tem o vídeo dessa box dela aqui, dessa mulher linda, tá? E segunda-feira, aqui, tá bom? Então não perca, eu vejo o sininho, Laro Vittar, Hakuna Retata, Z2, Slowbro e Magikarp. Bom, dois, apenas dois. Por favor, vamos lá. Spinarak, Tatá, Biduf, Chancey, Swarok e um Larvitar. O cara não é possível, tem um pacote só. Alguma coisa tem que vir, isso aqui é um quadripec, gente. Ou às vezes o quadripec tá pior do que um triple pack, tá muito bom? Um Tyranitar. Hum, deu ruim, hein? Deu ruim, hein? Espero que amanhã dê bom, né? No vídeo de amanhã vocês vão ver o que eu tirei aqui, ó. Espero que amanhã dê bom. E espero mesmo que eu consiga o Gengar aqui e o Mewtwo. Nesse produto aqui eu quero o Gengar e o Mewtwo. É o que eu mais quero, porque eu faço coleção de Gengar, né? Pikachu também, mas vai sair um Pikachu, eu espero, né? Tem esse símbolo aqui, ó. Tá vendo? Então, você pode esse like. Obrigado por estar comigo. Tamo junto sempre, meus irmãos. Beijo no coração de todos vocês. Vamos se ver. Tchau. 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 Tchau.